O que é isso? É essa que você vai mandar? Como assim? Tá. Vai ser pela dor, então. Lois! Eu sabia! Lois, por favor, deixa eu explicar. Você mentiu pra mim, Superman. Eu não menti pra você, eu só não te contei tudo. Segredo é só um tipo de mentira. Lois, você não tem noção do que está acontecendo nessa cidade. Então me conta. Você odeia o Superman. Você chamou ele de mentiroso e queria descobrir e publicar os segredos dele. Meus segredos. Eu nunca faria isso com você. Eu não fazia ideia de que era você até a festa de gala. Como pensou isso? Você pulou de um prédio. Eu não sei o que pensar. Você escondeu isso de mim e eu sou a sua... Eu não sei o que a gente poderia ser, mas agora acabou.